Vamos lá, Vessônio, tem informação de contratação? É, o Corinthians tá tentando o Michael. Tá tentando o... O menino lá? Tá no Aulilau. Nossa mãe! Tá tentando a contratação. Aulilau, posso rimar pra você, Sérgio Souza? Não, não. Quer que eu rima? Não, precisa não. Esse horário aqui é melhor não. Olha lá, nossa mãe do céu, vai trazer esse mulher. Ele e o Keno. Ô, Duílio, ele e o Keno. Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Pode contratar o Keno do Atlético. Não precisa mais de ninguém. Aqueles que não querem, manda embora. E aí? Eu só não sei se é idade ali, não sei se é 26 que ele tem só. Acho que não é nem 29, mas depois o Cascão confirma ali. 26! 29 ele não tem, não. 26! Eu acho que é 26. 26, tá falando aqui no meu ouvido. Cara, de 26 anos, tem muito retorno físico ainda pela frente. Só que o time de lá tá querendo alguma coisa em torno de 25, 30 milhões de reais. É que ele perdeu familiares, eu tava vendo no Twitter, ele quer voltar. Quer voltar e tal. E aí o Corinthians tá em cima, tá tentando. Barato, pô. Eu acho uma boa, são 30 milhões de reais, enfim. Você pode tentar parcelar. Ah, pô, você pagou 30 milhões pro 007, você não pode pagar 30 milhões, sabe o que é o 007? Quem é o 007? O Iulio Alberto. Zero gol. Zero chance de coisa. E sete jogos. E sete jogos. Mas você, Iulio Alberto, só vou falar uma coisa de você, filho. Eu não te conheço. Se você quiser conhecer um dia, tá tudo certo. Se você quiser vir no programa aqui também, porque jogador não vem no programa de televisão, né? E também eu não preciso disso. Nem o Veloso, nem o Souza, nem o Vesson, não precisa. É o seguinte, você não deixa ele correr. Isso eu tenho que falar. Eu tenho que falar uma coisa pra você. E eu não posso falar do você. Eu posso falar que você tá jogando errado. Ele deixa tudo em campo. Mas você deixa tudo em campo. Você corre, você vai pra dentro, você mata a bola errada, de vez em quando você... Né? E chamar eu... É, mas você não deixa ele correr. E por sinal, você tá correndo mais que você deveria. É, porque ele deveria... Você deveria correr menos pra fazer gol. Pra poder receber a bola. Isso. O sistema de jogo não tá ajudando muito. Então o Vitor Pereira tem que conversar com ele. Ó, você tá correndo demais. Não precisa correr demais. Não precisa correr demais. Eu não corri, velho. Pra correr pra quê? Eu nunca tive câmbio, velho. Pra ter câmbio pra quê? Eu quero correr atrás da bola. Os caras que tem que jogar a bola pra mim, velho, pra eu fazer o gol. Porque se eu não fizesse o gol, no outro dia, a gaviões ia lá e ó... E aí? Eu acho o Michal é uma boa tentativa, assim. Se desse certo, eu acho que seria uma boa... Veloso! Eu acho muito bom. Que isso, cara. Sempre gostei dele, quando ele tava no Goiás. O Palmeiras tentou contratar quando ele tava no Goiás. Ele é bom menino. O Flamengo acho que pagou 33 milhões na época, quando trouxe ele do Goiás. Então, um jogador que não jogou como titular no Flamengo, mas sempre que entrou também. Ele tem uma capacidade do enfrentamento ali, do um contra um, que é impressionante. É muito bom. Muito boa a contratação, se vier. E eu, o Duílio, o Roberto de Andrade aí, não gosto de ser. Você foi um presidente que deixou uma dívida incrível e você não faz o bem pro Corinthians. Em nenhum momento você faz o bem pro Corinthians. Se eu fosse você, Alessandro, que talvez você só sirva pra ser gerente de futebol no Corinthians. Se essa é a sua profissão, não deveria ser só no Corinthians. Contrata o Keno e contrata o Michael. Pro ano que vem, vocês vão ver. E quem não quer, manda embora. Não quer jogar? Vitor Pereira, área pros caras. O que você pensa do Michael? Que é bom de bola e bom menino. Além, é um jogador fundamental pros padrões de futebol hoje, né? Um cara rápido, como o Veloso falou, do enfrentamento, né? Hoje que poucos jogadores têm. Eu vi a entrevista dele, quando ele fala da família, de tudo que ele conquistou, dos problemas que ele teve. Ele perdeu, acho que é a mãe dele, né? Depressão. Depressão. Então é um jogador fundamental. Eu tenho depressão também. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu tenho bala na agulha, eu já ia buscar pra esse ano. Não pensava nem duas vezes. Talvez, é o seguinte, a gente também vai falar do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras hoje é o time a ser batido. O Palmeiras já é o time. Pelo amor de Deus. Eu já fico bravo, porque... Com a pontuação que ele tem, é impossível não brigar pelo título até o final do campeonato. É impossível. Vai brigar. É impossível não brigar. E ainda mais o time do jeito que tá jogando. Aí me irrita aquele ônibus saindo, pegando a Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente. Sabe quem foi Marquês de São Vicente, Souza? Pô, foi um bom sagrado. Sei nem quem sou eu direito. Fala que foi um bom sagrado. Bom sagrado. Ali tem um monte de motel, jogadorzado ali. Tem motel pra caramba aqui naquele lado ali. Já foi no motel ali? Já, pô. Ah, aqueles motéis ali, que por sinal você morou ali um bom tempo. Morei, morei. No São Paulo ali. É, você pode falar, Rodrigo, que eu consigo falar com você. E é o seguinte, ó. Foi um diplomata. É, esse cara mesmo. Esse é o carro, o Palmeiras não, viu? Não, eu tô ligado. É o carro, é o Paulo, eu gostava mais do Comodoro.